www.antarabed.org 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 Já vai no meu lugar que é só agradecer à Câmara da Lúdia por me ter convidado. Acho que é uma oportunidade extraordinária. Para mim que sou um artista plástico, estou mais ou menos na início de carreira. Começar com uma exposição individual, um espaço que este se não é agradável, acho que é sempre interessante. E a mim é louco muito, já recebi o prémio, o prémio de habilidades, com a menção ao lado. E agora, depois de ter aqui a minha primeira exposição individual, é ser do outro. É agradecer também a pedir o primeiro da Jaguar, porque é sempre ajudado e que afeta muito, porque é necessário possível, que é estar aqui hoje em dia, porque são bem voltadas aí para nós. E já vai falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu faço sempre uma pesquisa, normalmente, muito interior, acho que é muito interior. Eu gosto muito de ir aos sentimentos, buscar a fortaleza, os sentimentos mais que os procedem a marcar, a licença. E esta exposição em especial fala sobre um tema que é o tempo a fazer com o sonho. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco a fazer essa capacidade de viver as coisas, aquela inocência, aquela pureza, aquela capacidade de sonhar, de viver mais longe. Até com esta situação atual, que começa a cortar um pouco o espaço no futuro. Então, a minha pesquisa, o meu curso, foi um pouco a busca desse sonho, num ser adulto. Ou seja, é um pouco como ser adulto, regressar à infância e buscar aquela criança interior, para poder trazer aquela perspectiva que as crianças têm de estar tudo muito excitante, muito novo, sempre à procura de novas coisas, aquela inocência, aquela pureza. E é fazer-se um pouco nessa dicotomia, um ser adulto, mas um pouco criança. E esse reencontro da criança interior tem várias fases. Por si são diversas fases que são representadas. Algumas são os trabalhos, outras outros. E, basicamente, é isso. Vejam-nos lá, vejam bem os títulos e, depois, se relacionem-te com as obras. A gente tem um bom ambiente de obras. Espero que gostem. Obrigado. Muito obrigado. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal